1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 1. 2, 1. Vá na busca, velha na tibia. Parece que sou uma pessoa de idade, mas só a aparência, né? Olha agora, me sentindo boa noite, Cinterela. Boa noite, Cinterela. Ninguém lembra? Acabou, só eu sou velha. Ah, gente, eu me senti uma pessoa de idade, não acredita? Sim. Eu, com 29 anos, achei uma pessoa de idade. Boa noite! Boa noite! Boa noite, pra quem é do Boa Noite. Bom dia, pra quem é do Boa Noite. Aê! A gente não tá aqui no tempo, tô sentada. Ai, que eu tô... Ai, gente. Ah, mas deixa pra lá, né? O importante é a beleza da menina. Vitor, boa noite, eu sei que você tá sem microfone. Boa noite pro dono da boate, gente. Boa noite! Ah, mais velha que eu. Tá bem, tá sem microfone, pra não poder falar nada, né? Alguém, primeiro mês, é aqui? São casais, vocês? Não? Oi? Não, mas e o menino no meio? Eles estão! Ah, não tô entendendo, hein? Tô com queda, gente. Você tá com queda, ele não entende, né? Tudo bom, gente? Tudo bom? Sei que tô sentindo vocês parecem que tô com dívidas. O que? Tá com queda. O que? O que? Quem tem tira? Aqui. Eu queria trabalhar. Vocês, porque eu saí daqui e eu tô indo com espaço. Desculpa, gente. Criança foi pra Nova Iorque. Quarta, Miami. Quinta, veio pra Itacoaque, Setú. Aquela cidade de Miami, pra lá. Falando disso, tem uma menina, gente, que sempre apareceu no meu programa, e ela tá aí hoje. Uma cantora, que ela tá bem nervosa, que ela teve uma empresária, que acabou com a carreira dela. Não sei o nome dela, é uma cantora desconhecida, deve ser da época do Dr. Epidaleia. É uma pessoa velha, entendeu? Então, ela veio querer, que ela quer saber onde encontra essa empresária dela, e a empresária dela acabou com a carreira dela. Ela tinha sete servidores, hoje ela não tem nenhum. Tudo bom, meu amor? Volta aqui um pouquinho. Aí é check. Quando passa rápido, uma freada, né? Então, eu queria que vocês recebessem essa empresária. É a minha empresária não, essa cantora, a minha empresária acabou com a carreira dela. Agora, todos vocês são de São Paulo? São Paulo! Quem não é de São Paulo? São Paulo! São Paulo! Aqui, a Sra. Ponta Grosa! Oi? Rio! 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 Ponta Grossa! Ponta Grossa! Que delícia! Quem acha que eu devo ver se essa Ponta Grossa mesmo, aplaude! Quem é de Ponta Grossa? Vem cá, que lá, me chamamos de cantora, cantora. Vixe essa ponta fofina! Ai! Uh! Eu quero ver, não! Que pena! Ah, é uma bonita menina! A ponta da buceta. Onde fica a ponta? Paraná! 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 Então tá, viu? Queria ver, mas me interessou. Olha só a ponta! Sua ponta deve ser essa, ó! Deve ser uma ponta buceta! Mas, se você é a primeira vez que tira blue, não? Sim! Tá macia? Vai! 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 Alô! Então, me conto uma coisa. Você tá namorando? Tá pro grupo. E a conta dito? É grossa, né? Vocês ficam até quando? Atenção! 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 Acho que eu vou fazendo convite pra quarta-feira, mas eu faço no próximo grupo. Pode ser? É! Vocês estão chamados? Vocês estão aqui aonde? No... No... Que bom! Mas aonde fica? No carro, que tu sabe? É... Perto da... É perto da onde que eu vou cá. Se não for, você pega um Uber, faz a finta, né? Aí, de repente, o motorista pode apontar a nossa, você vai lá no Uber. Tá bom? Tá bom? Tá melhor. Você me viu aqui, não? Não, não é? Mas eu já tirei em conta... É comigo mesmo, né? E o Alain também... Ah! Aquele que fiz a grau... A grau deve estar agora na casa dela. A grau deve estar se cortando. A próxima é a Ponta Grossa. Obrigada. Vem me mandar um beijo. Beijo no domingo. Fica. Sua família? Esquece que você está sendo transmitido. Obrigada. Vem voltar. A Xuxa está gravando. Vamos então trazer essa cantora. Pode aplaudir. Não sei se ela vai entrar na cantela, se ela vai entrar sem música. Vamos aplaudir essa cantora falida. Algumostra fez. Que idile para fazer. Não sei nem por tal... Aqui é a grau.... É average de cada um. Não sei nem por falar de diferente eu acredito. Quando eu ganhei o The Voice, eu era... Qual que você nome? Eu ferro não. Tá bom. Você faz The Voice. Você era muito frutuosa de um carniz pra outra. Boa, boa. Não é o carniz? Qual é o seu nome? Aqui é seu nome. Simone. Simone. Simone? Simone Durval. Então, eu vou Simone Durval. Mas por que você tá nervosa? Eu tô nervosa. 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 Não pudesse. É isso que eu ia empressar. Eu tô empressada, gente. Eu acho, gente, que eu ia a hora e a hora depois ela... É que eu estouthem plants não. Eu добавava agora. Tava. Tava. Eu vou me Eden. Há alguma coisa, pessoal? Ah que? Você vai pôr a mão em mim? Ela tá aqui muito cheia da puta, tá? Ela tá aqui... Gente, ela tá aqui. É uma puta. Ela tá aqui. Qual é o nome dela? Zega? Mônica. Porque Mônica é... É uma coisa assim. É uma sua puta! Essa aqui não é. Gente, por favor. E assim, no um, dois, três, todo mundo chama uma puta, gente. Um, dois, três. Puta! Mas ela é puta mesmo? Puta mesmo. O que que o bairro da faz? Ela tá de graça. Qualquer coisa que ela não tem lá. Na China. Mentira. E teve aí um monte de estilista que tava mesmo que fez o vestido. Pra mim, pra ter 25 minutos o vestido. Esse cinto aqui foi ela que fez. Era pra ser o cinto inteiro. Logo dela, ela tá na coutinho. Tá na China. Pelo bem que foi uma pilantra comigo. Vê se você... Olha, tá ali. Mentira, ó. Agora eu vi esse apartado. Eu aprofite 5 mil no vestido. 5 mil no vestido. Porque você não tem opções. Não. Eu fico emocionado que isso aqui fica pior. Eu tô vendendo o vivo. Você tá na garazanharia. Tá louco? Então, Silvestre. Silvestre. Mentira. Que é você que é Silvestre. E eu não consigo acabar. É linda? Tá boa. Tá boa. 20, 29 anos. E me conta uma música de sucesso sua. Ah, eu comecei. Né? Logo no vestido da minha carreira. Eu cantava... Clara Luz. Dá uma parinha. De quem? Pra música. De quem? Ah, o prédio. Eu tenho um convite. Depois o mês de decida. Me ajuda. Eu... E você de santo. Você de santo, bebeu. Ihhh. Ihhh. Isso aí não é santo, não, viu? Aquele que eu... Ihhh. E a mamada do seu homem. Ihhhh. A mamada do seu homem. Ah, a mamada do seu homem. Ninguém ouviu. Um som do santo indeedou. No campo do Brasil. O lamento. Triste sempre recou. Desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou Agora que é sumir Teu ego e eu tuou No canto de volta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Ora, luta, luz e confidentes Agora, luta, luz e confidentes Pela camada das correntes Nada adiantou E de guerra e paz e paz e guerra Todo canto nessa terra Onde posso cantar Canto de novo Vocês! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sim, você, gente Oh, 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 oh Ah, 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 ah Sai agora Sai agora daqui Eu sabia, eu pedi tudo para você, Pedro Velho Mas só vai, Pedro Velho Tá boa Que eu falo Que eu falo Que eu falo Que ela tem essas suspensões de moda Mas aqui, Silvio, eu tô com o meu curta O meu curta não vale do CD Só uma música Meu single, tô com o meu single aí De uma música Mais uma barra Mais um aí Que você tá jogando Só uma aí, DJ Tocando pela banheira Presidente do Alchevo E duas horas da tarde Quem sabe canta Quem não sabe Vamos lá 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 Muito prazer em revela Você está bonita Muito grande Mais jovem Obrigado